Olá meus queridos, sejam todos muito bem vindos ao canal Olhos no Céu, saudações a todos vocês inscritos e quem não é inscrito, eu também, saúdo! Para quem não me conhece, eu sou o Anderson, é um excelente prazer, hoje dia 11 de maio de 2019, meus amados, finalmente consegui captar o UFO que eu tanto prometi. E aí, cheguei até a comentar aqui no canal, sobre um UFO vermelho, de luz vermelha, que ficava sobrevoando nas montanhas, ele ficava parado durante 2, 3 minutos e embora. Surgiu mais ou menos, entre uma vez na semana, a duas, teve situações que ele aparecia 3 vezes. Daí eu já deixei o telescópio preparado, montado, e assim que eu vi, posicionei o telescópio rapidamente e comecei a fazer a gravação. Inacreditável! Eu estou muito contente, muito contente, o telescópio está servindo, valeu, o telescópio está valendo, o telescópio está sendo de grande utilidade, para a gente ver realmente, realmente que os UFOs existem, a prova está aí, eu mesmo gravei, eu mesmo gravei, meus amados, com o nosso telescópio. Eu mesmo fiz a gravação, meus amados. Vejam só isso. Vou botar o vídeo para dar um play. Vejam só. Objeto vermelho em volta, mas no seu interior ele tem essa cor amarelada, muito curioso, muito curioso. Tá? Eu vou dar um play no vídeo. É isso daí, nosso canal é assim, mata-cobra e mostra o pau. Eu sabia que eu ia te pegar. Eu estou te cuidando há muito tempo. Vejam só, vejam só. Olha aqui. Ó, ó. Viram? Sabia que eu ia pegar você. Vejam só, curioso, preste atenção. Vejam só. Viram? Ela é vermelha, meus amados. É vermelha. Está em cima da montanha. Vejam só. Eu falei que eu ia pegar você. Eu falei. Vejam isso, vejam isso. A luz, ela fica... Vejam só. Vejam só. Oscilando. Oscilando, vejam só. Vejam isso. Viram? Olha só. Que maravilhoso. Se você encontra isso no canal Olhos no Céu. Eu peguei um órgão. Peguei um órgão com um telescópio. Vejam só. Ó. Ele some e aparece, ó. Viram só? Ó. Ó. Quase toda noite ela está aqui. Vejam só. Ó. Que maravilhoso. Não é nenhum tipo de arte não, tá, pessoal? Realmente é. Ó. Olha só que maravilha. Para aqueles que não acreditam aí. Ó. Vejam só. A prova está aqui, ó. Muito bacana. Bom, eu vou comprar um suporte para poder... Evitar de ficar tremendo. Inclusive também para fazer a gravação da Lua. Júpiter, Saturno. Daí eu... Eu vou adquirir suporte. Que eu vou fazer de tudo para melhorar o sistema de gravação. Mas já está dá. Mas já dá para ter uma noção do... Dos fatos, não é, meus amados? Dos fatos que estão acontecendo, tá? Então... Qual o canal que mostra gravações de UFO, meus amados? Então é incontestável, né? Então não foi nem alguém que me mandou. Eu mesmo gravei. Justamente para... Temos mais certeza, 100% que existem inteligências fazendo trabalhos aqui na nossa terra. E atravessou muitos trabalhos, muitos. E com certeza nós estávamos ali à toa. Nós estávamos não passeando, né? Nós estamos fazendo algum tipo de trabalho. Eu sabia que eu ia te pegar. Eu estou te cuidando há muito tempo. Vejam só. Vejam só. Olha aqui. Ó, ó. Viram? Sabia que eu ia pegar você. E o curioso... Que elas... Esses UFOs, na maioria, eles parecem um plasma. Eles parecem um plasma, né? Uma... Um gás, uma espécie de um gás luminoso. Na maioria dos relatos, parecem um gás luminoso. E até lembra um pouco... Aquele objeto que o nosso amigo Bruno, do canal Colapso Mundial, gravou. Um objeto que tinha várias cores. Vermelho, laranjada. Parecia uma espécie de um gás, de um plasma. Muito bacana. Vejam só. Viram? Ela é vermelha, meus amados. Ela é vermelha. Está em cima da montanha. Vejam só. Eu falei que eu ia pegar você. Eu falei. Vejam isso. Vejam isso, ó. Vejam só. Olha só. Ela fica... Ela não fica aquela... Um exemplo... Só uma esfera vermelha. Não. Ela fica... Oscilando, né? Ela fica oscilando. Parece que se expande, se comprime. É muito, muito estranho. Vejam isso. Viram? Olha só. Que maravilhoso. E é lindo, hein? É lindo. Você só encontra isso... É lindo. No canal, ó. No céu. Eu peguei um óvni. Peguei um óvni com telescópio. Vejam só. Olha. Ele some e aparece, olha. Viram só. Ó. Ó. Quase toda noite ela tá aqui. Vejam só. Ó. Que maravilhoso. Não é nenhum tipo de astro não, tá, pessoal? Realmente é. Ó. Olha só que maravilha. Pra aqueles que não acreditam aí, ó. Ó. Vejam só. A prova tá aqui, ó. Achei muito bacana. Eu sabia que eu ia te pegar. Existem... Eu já presenciei muitos mais UFOs de diferentes formatos. Esse, no caso, é uma luz. É um UFO plasmático. Mas eu já presenciei realmente UFOs metálicos, sólidos. O disco. Eu era criança. Eu nem sabia o que era um... Uma... Um discovador, um óvni. Aí, quando eu completei mais idade, aí eu fui lembrar. Caramba. O que eu vi quando era criança era um discovador. Então, meus amados, eu vi um objeto todo polido. Lindo. Parece uma roda magnésio, sabe? Roda cromada. Maravilhoso. Os UFOs, ele tem como característica gostar de montanhas. Vocês podem ver. Eles gostam de montanhas. Mas é uma coisa maravilhosa. Uma coisa... Uma coisa linda. Sabe? Ele foi decolando e... Sumiu. Partiu em alta velocidade. E também, eu me lembro, eu estava indo trabalhar, eu vi um UFO em forma de bumerangue. Sabe? Estava tranquilo no céu. Deve ter mais ou menos uns 10 metros de comprimento. Tinha várias luzes por baixo. Ele ficava... As luzes eram fruta cor. Ficava amarelo, verde, azul, lilás. E ficavam assim, trocando, né? De cor. Muito, muito, muito bacana. Muito legal. E hoje eu tenho avistado muito esse vermelho. E também, eu... Eu costumava ver várias esferas. Mais ou menos umas 50. Acendendo e... Metindo brilho, né? Ou seja... Acendendo e apagando. Acendendo e apagando. Mais de umas 50. Inacreditável. Tem até um pastor do meu lado. Eu mostrei ali, pastor. O pastor olhou... É, mas o que é isso? Você não sabe o que é, não, pastor? Não, não sei. Não sei. Eu falei um avni. É, mas existe isso? Existe. Aí... Aí ele falou, pô... Tem coisas que nem é bom a gente procurar saber. Não, não tem não. Até achei... Até achei graça. Mas realmente ele... Ele... Testemunhou. E é muito, muito curioso. Eram esferas da... Da... Da cor de estrelas. Assim, daquelas estrelas... Azuis. As estrelas tem vários tons, né? De... São várias cores, né? Tem a estrela vermelha, estrela laranja... Tem a estrela azulada, né? Branca. Então são várias cores de estrela. Mas eu digo a estrela... Aquela estrela azul. Aquele azul bonito, né? Então... Eles eram daquela cor. Vários. Uns 50, assim. De um piscavo. Tipo vagalume. Eu tô te cuidando há muito tempo. Vejam só. Vejam só. Olha aqui. Ó. Ó. Viram? Sabia que ia pegar você. É isso aí, meus amados. Peço a senhores que se inscrevam também no meu canal Conexão UFO Brasil. Eu vou estar deixando o link do canal logo abaixo desse vídeo, tá ok? Gostaria que os senhores também se inscrevessem no canal Conexão UFO. Conto com a ajuda de vocês lá. Me ajudar também naquele canal. Porque quanto mais inscritos estiverem naquele canal, quanto mais inscritos, o YouTube vai jogar no topo. E assim, né? Mais pessoas serão informadas, não só sobre assuntos ufológicos, mas também climáticos, né? Porque o nosso canal é estudo sobre os UFOs e também um questionamento científico sobre a saúde do nosso planeta. E a respeito de Nibiru. Lembrando que eu vou colocar também no canal Olhos no Céu. Eu botei no canal Conexão UFO. A menina que teve um sonho, uma revelação com Nibiru. Muito curioso. Daí várias pessoas também estão relatando que sonharam com Nibiru. Outros sonham com queda de asteroides, tsunamis. É incrível como de uns anos pra cá, como as pessoas têm sonhado, tido revelações mesmo, até mesmo não só sonho, mas visões. Sobre cataclismas. Cataclismas. Pessoas que têm sonho também de vulcões acordando. Aí eu vou fazer esse vídeo, vou colocar aqui também no canal Olhos no Céu. Sobre a menina. Que teve um sonho, a Camille. Com esse astro dragão vermelho. Então é isso aí meus amados. Estarei deixando o link do canal Olhos no Conexão UFO logo abaixo desse vídeo. E pra quem é mãe, um ótimo dia às mães. Que todos possam ter um domingo maravilhoso. Um domingo abençoado. Com muita paz. Saúde. Temos que ter paz no coração. E saúde meus amados. Paz e saúde. Que nenhum, que ninguém nos sirva pra nos atormentar. O que mais tem são pessoas pra tirar o seu foco. Pra te deixar pra baixo. Pra acabar com a tua saúde. Pra você se aborrecer. Então que o Senhor tire do nosso caminho esse tipo de ser. De ser maligno. De ser das trevas. Essas pessoas negativas do nosso caminho. Tá ok? Então é isso daí. Até a próxima.